As vezes tenho pensado, no meu tempo já passado Revejo a grande mudança, por Cristo fui transformado O velho homem morreu, nas águas foi sepultado Naquelas águas corrente onde eu fui batizado Aliquindo para sempre, o peso dos meus pecados O tempo foi se passando, agora já consagrado Vivendo a nova vida, de Cristo já tem lidado Com o selo da promessa, eu também já fui selado Com esta grande vitória, fiquei mais encorajado Tornou-te realidade, tudo que eu tinha sonhado Já não estou mais sozinho, Jesus vai sempre ao meu lado As vezes sou perseguido, mas nunca sou derrotado Ninguém não pode impedir o mandamento sagrado Estou cumprindo a missão que Cristo tem me mandado Pregando o Santo Evangelho, por onde eu tenho passado